E meu irmão que foi dar uma volta, acabou sendo muito claro que pode virar. Olha, sinto muito ao amigo ali do vídeo, mas infelizmente não tem como não rir ao ver um roedor derrubar um ser humano. Tudo bem que é o maior roedor do mundo, um bicho que pode chegar a quase 1,30m de comprimento, pesar mais de 60kg, mas ainda assim é um roedor. E bom, uma galera me perguntou por que a capivara acabou correndo daquela forma e derrubando esse cara e como ela tem força suficiente para derrubar uma pessoa. Bom, a questão da força é muito fácil, o animal é muito grande, como eu falei para vocês aqui, é muito mais forte, por exemplo, do que um cachorro de porte grande. Ainda por cima elas são animais extremamente parrudos e aquilo ali não é só gordurinha fofa, também é força. E é claro que ela correu daquela forma porque ela acabou se assustando com a situação que se desenrolou ali. Ela acabou se sentindo encurralada pelas pessoas que estavam passando ali na pista de corrida e também estavam impedindo a passagem dela para o lago, onde ela mora. Aí a única alternativa dela foi correr o mais rápido possível que ela podia para casa, que era o lago, e o cara infelizmente estava no caminho. Ou seja, aquilo ali não foi um ataque de capivara, na verdade ela se sentiu muito ameaçada, com medo e só saiu correndo. O cara infelizmente não conseguiu sair da frente dela a tempo e foi derrubado como se fosse um pino de boliche. Fala sério, mano, sinto muito, mas eu acho que a única pessoa que não achou isso engraçada foi o cara que foi atropelado pela capivara.